Um caso inusitado. Um bandido foi preso depois de tentar assaltar um taxista. Logicamente que não se reage a assalto. Mas nesse caso, o motorista reagiu quando percebeu que o ladrão não estava armado. Desesperado, o vagabundo deu várias mordidas na vítima. Trata-se de um assaltante ou de um canibal. Se for um canibal, estava bom dele morder o charuntinho de repolho. Natália Alvito, ser repórter, eu quero ver daqui. Delegacia de bom sucesso. Os investigadores desta unidade foram surpreendidos com um caso no mínimo diferente que foi registrado durante esta madrugada aqui. Um jovem de 18 anos usou os dentes como arma durante um assalto. As marcas das mordidas estão no braço da vítima. O taxista de 39 anos foi surpreendido por Eliandro Joaquim, de 18 anos, na entrada da ilha do governador Dona Norte do Rio. O criminoso estava acompanhado de uma mulher quando fez sinal para o táxi, mas entrou no carro sozinho. O motorista percorreu apenas 500 metros até o bandido anunciar o assalto. A vítima percebeu que o rapaz estava desarmado e, numa atitude desesperada, entrou em luta corporal com o assaltante. Sem ter como se defender, o assaltante mordeu o taxista. Depois da primeira mordida, eu soltei ele, porque ele já estava imobilizado. Aí eu soltei ele, abriu a porta, quando ele saiu, ele puxei de novo. Ele foi e mordeu de novo no braço. O motorista conta que amigos do criminoso ainda tentaram fazer com que ele soltasse o bandido. Apesar do risco, a vítima permaneceu com o assaltante mobilizado até a chegada da polícia militar. O risco foi grumerando táxi, grumerando pessoas na rua passando com o carro. Aí os rapazes foram embora e os policiais chegaram em 5 minutos, no máximo. O objetivo de Eliandro era roubar um aparelho de GPS da vítima. Na delegacia, o bandido não quis mostrar o rosto e afirmou ser inocente. Essa é a segunda vez que o motorista é assaltado. Ele está assustado com a violência. Com medo, porque a profissão já é complicada. E quem paga diário, infelizmente, não pode escolher. Ah, tá de bermuda, tá de boné, tá de terra. Tem que pegar todo mundo e pegar na mão de Deus. Tem que pegar todo mundo e pegar todo mundo e pegar todo mundo e pegar todo mundo. Tem que pegar todo mundo e pegar todo mundo e pegar todo mundo.